Ah, siga aquele beck, não cala o beck match Minha grana tá na bag, inimigo sempre velho Já fugindo do proerge, é só Deus que me protege Para sempre, só o shwek, veja bem que tu é lége do baralho Sou valente, vim direto do nordeste Porque eu sou cabra da peste Minha vida não é série, por favor, então não me teste Não se mate pelo check, tô correndo igual o flash Sempre na casa do Kevin, cê Tava no rolê e fui multado por velocidade absoluta No final, spei, cê Grava no CD, uma mentira ou uma verdade obsoleta Segundo o beck A minha terra tem palmeira, onde canto sabiá Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar Sabe esse dia que gostei ou não gostei, eu como lá Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar É matar ou vai morrer, vacilão Só que infelizmente aqui tu não tem opção É matar ou morrer, mas tu pode até correr Que o Kong quando rima já vai sobreviver Porque nessa vida vou rimando no roleto Eu sou do pique avatar dominando os elementos Então tá tranquilo, olha só que tá bacana Eu domingo até o fogo como o Bolson Hashirama Eu mando rima, cê sabe que nesse é o free Domina os patrocinadores, mas não domina o CMC Pegando a visão, cê sabe que esse é o incalço Por isso eu passo rima, certeza cê é um capaço Certeza que eu te marco, ultrapasso Por isso eu vou rimando, vou tomando seu espaço Por isso aqui parceiro, cê sabe que é a sessão Hoje o teu destino vai ser o caixão Não, não é o caixão, mas eu vou te matar Te enterrar no teu velório, eu vou vender, sou senhor ao mar Até porque isso aqui é meio hilário Eu vou matar esse cara, ah, isso é trágico Eu mando rima, cê sabe que cê toma no cu Porque seu assunto é crise, eu sou tipo Drew Por isso eu faço rima, sabe, na improvisação Tu paga o que me deve ou tu fará no caixão A mesma rima, tudo que tu faz é só rima repetida Caixão no passado, é caixão no futuro E quando até tu rimando, tu não passa de um burro Passa aqui na rima, seu flowzinho é mequetrefe Por isso aqui eu vou rimando, cê sabe desse trefe Por isso eu faço rima, cê sabe, cê é um moleque E hoje o Julius vai espantar essa Rochelle Tá falando besteira E esses caixinhos foi no salão da Vanessa Até pra mim, tinha um negro vacilão E esses caixinhos tu pagou com ticket de alimentação E quem tá definindo cê sabe papavala Pra definir meu cabelo eu usei até a Oscalar Hoje cê sabe meu mano que hoje eu te ative E essa tua bag, tu comprou na mão do perigo Na mão do perigo, eu comprei foi mesmo Até porque é meu amigo E tu realmente, eu vou te falar Tu comprou camisas errada com o nome, Leimar Leymar 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 Aí, ó É o menino Eu faço no cristalho Você sabe quem é o menino Por isso eu mando rima, você sabe que você tá perdido Por isso eu faço rima, você sabe que Tá bacalha, aí carinha que mora ali Perdeu com a batalha Marulho pra batalha Pode ser melhor Pode ser melhor Pode ser melhor Marulho pra batalha Ae Melhor, deixa que terminou Marulho pra mano, vem terceiro Vem terceiro Vem terceiro diferente de fong Vem lá pra ter Vem lá pra ter Vem lá pra ter Vem lá pra ter Monte Ó Ó Numa Tentas falaram, eu já disse É necessário fazer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Quem nasceu nasceu Quem não nasceu não nascerá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vem o ou, ou, ou Bata ele caralha Bata ele caralha B boub 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 Rimas em 3, 2, 1 Eu faço pistola e você tá ligado Que eu quebro na rima, tô calmo igual um monte Lá é todo mundo odeia o Cris E na batalha todo mundo odeia o Kong Eu faço pistola e vai arrojar Apanha para o VT Depois dessa batalha nunca vai ter um TBC Seu fraco, cabaço, limino, facinho Seu erro foi meu mano, cê pia no meu caminho Só que eu vou quebrar meu mingo pros seguidores Hoje esse caruso vai conhecer todas as dores Vem BT na quinta, é por isso que tu fica no quase Como que todo mundo odeia se tu que perdeu na primeiro round Como que eu brinco, sabe que eu sigo tranquilo, te deixo enrolado E olha meu mingo que nem tô falando dos teus cachinhos Eu tiro uma lombra, eu encaixo na base, não é escala, não é salolagem É tipo de cara que cola na batalha e nunca consegue passar de fase Eu me lembro, pra mim tu é o pior no estado alto Na semifinal dos alto de puta blue É parceiro, cê se tá vindo, cê na favela Chega tão longe, mas não consegue sem tua panela Por isso eu faço rima, você já tá perdido Colei no maiobão, te dei dois a zero na frente dos teus amigos Eu me lembro no maiobão, eu moro por aí que eu sou a cultura Eu tenho várias casas, até na praça eu sou a rua Entende? Pra mim tem um vacilão A única batalha é que tu passa de fase, não passa em lugar nenhum, nem no maiobão Lógico mano, cê sabe que agora eu nunca prospero Esse cara pra mim é muito atário, por isso esse jogo eu lidero Como é que eu não passo de fase, meu mano eu nem me desespero Colenta quebrada, eu te dei paulada e tu saiu chorando, tomou dois a zero De novo repetindo a mesma Realmente isso aqui é adrenalina E eu vou até observando Vai pra casa com uma berica e o teu irmão já tá chorando Não, não tô chorando na batalha Só que eu mando veste, segredo, acesse a bacalha Eu mando no freestyle e do início ao fim Seu irmão do Maverick ele é bonito, não tem irmão, ninguém nasceu feio assim Ah, tu quer me gastar, seu horrível, todo mundo entendeu Maverick tá batalhando comigo, pelo visto teu cabelo cresceu Não me toca, toda hora tu tá me tocando, essa desgraça E já tem isso, tu não quer vir pra batalha, fica na tua casa Aê, barulho pra batalha Aê, barulho pra batalha Não se estresse Aê, melhor do que você terminou, barulho pra Manuponte Uuuu Isso é diferente do VTZN Aê, batalha ponte Aê, batalha ponte Essa tua promessa é uma...